A Palavra de Deus está em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse, Levanta-te e vai. A tua fé te salva. Então essa palavra é muito forte, simples, rápida, em dois pontos. Nós vamos fazer um mergulho poderoso nessa palavra de como alcançar um milagre. Quem aqui precisa alcançar um milagre na sua vida? Quem precisa aqui? Eu penso que muitos de nós, talvez a grande maioria, precise de um milagre ou dois na sua vida. Mas é interessante, grave a frase. Enquanto caminhavam, ficaram curados. Meus irmãos, normalmente o que nos falta é o nosso posicionamento diante da nossa necessidade. Sim, o posicionamento de fé que eu falo. Enquanto caminhavam, ficaram curados. Normalmente a nossa atitude é o contrário a isso. Perceba se você já disse isso. Ou perceba se você escuta pessoas dizerem isso. Por exemplo, tem gente que diz assim. Quando o milagre acontecer na minha vida, eu atendo quantas pessoas. Aqui no SOS Oração nós atendemos milhares de pessoas por dia. Não sei se você sabia, mas nós temos o nosso SOS Oração. Você pode ver, inclusive, no link da minha bio, tem lá. Quando você clica, tem o SOS Oração. São milhares de pessoas que são atendidas. Pessoas com depressão, pessoas com problemas familiares, financeiros, profissionais. Em todas as áreas da vida. E sabe o que a gente mais escuta? A gente escuta frases como essa. Não, quando o milagre acontecer, eu estou à espera de um milagre. E eu me preocupo quando a gente diz essa frase. Estou à espera de um milagre. E eu pergunto assim, como assim você está à espera de um milagre? Como assim você está à espera de um milagre? Porque quando você está dizendo isso, parece que muitas vezes você está assim. Quando o milagre acontecer, eu vou caminhar. Não, quando o milagre acontecer, eu vou caminhar. Tem outros que dizem assim. Ah, Geraldinho, se eu vencer esse problema... Esse aqui é o meu problema. Está aqui, as pessoas olham para mim e dizem assim. Está aqui o meu problema. Esse aqui. Se eu vencer esse meu problema, aí, meu irmão, aí eu vou crescer. Se eu vencer esse daqui, aí eu vou avançar. Se eu vencer esse daqui, eu vou para frente. Outros dizem para mim assim. Não, eu estou só esperando aqui ter dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, aí eu vou ajudar. Quando eu tiver dinheiro, eu ajudo. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar. Outros dizem assim. Você já escutou essas frases que eu estou dizendo? Ou já disse? Talvez muitos aqui já disseram quase todas essas frases. Não. Quando as condições... Eu atendia uma pessoa que estava com um desejo no coração tão grande de colocar um empreendimento, um negócio. E dizia assim. Quando as condições estiverem melhores, eu vou montar meu negócio. Quando as condições estiverem melhores, eu vou montar meu negócio. Escute, meu irmão. Eu vou repetir a palavra hoje que é para nós. Enquanto caminhavam, ficaram curados. Enquanto caminhavam, ficaram curados. Meu irmão, o movimento é o inverso da paralisia. É um movimento chamado hora, ação. Como assim, Geraldinho? Como assim? O que vai mudar? Ah, meu irmão. Vou só te dizer uma coisa. Vai mudar tudo, 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 tudo. Por quê? Porque você não vai mais dizer assim. Quando o milagre acontecer, eu vou caminhar. Eu vou começar a caminhar, que no meio do caminho, o milagre vai acontecer. Você vai parar de dizer assim. Quando eu vencer esse problema, eu vou crescer. Não, eu vou começar a crescer agora, até vencer esse problema. Olha a inversão. Eu vou começar a crescer, eu vou começar a avançar agora. De tal forma que eu vou vencer esse problema. O que a gente espera? Vou vencer o problema para avançar. Não, não, não. Meu irmão. Ah, eu vou... Quando eu tiver dinheiro, eu ajudo. Não. Eu vou começar a ajudar agora, com o pouco que eu tenho. Quando eu tiver dinheiro, eu multiplico. Deus vai me dar providência no meio do caminho. Mas eu vou começar a ajudar agora. Quando as condições estiverem melhores, você vai dizer nada. Eu vou montar meu negócio agora com o que eu tenho. Com a coisa mais simples que eu tenho. E as coisas vão melhorar. Olha, olha, olha que a diferença. Não vou esperar as condições melhorarem para eu montar meu negócio. Eu vou montar meu negócio com o que eu tenho. Geraldo, eu não tenho nada. Pois monte o seu negócio com o nada que você tem. Pega essa palavra que eu estou dizendo, que eu tenho certeza que está abrindo o coração de muita gente aqui. Monte o seu negócio com o nada. Geraldo, eu só tenho nada. Monte com o nada. Monte com esse nada. Esse nada, zero vírgula, alguma coisa, já serve. Essa vírgula que você tem, já serve. Monte com o que você tem. E você vai ver as condições melhorarem na sua vida. Agora, a gente fica esperando que tudo aconteça. A gente fica esperando que as coisas estejam boas. A gente fica esperando que a muralha caia. Não, começa a dar a volta na muralha, meu irmão. Começa a dar a volta na muralha. Ó, o movimento é inverso. Oração. O meu orar, ele me joga para a ação. Uma das coisas que eu mais aprendo na minha vida. As pessoas dizem muito para mim assim, Geraldo, eu gosto de estar aqui rezando com você. Porque você tem uma vibração assim, né? Você tem uma vibração. Mas sabe por quê? É porque o meu orar, eu vou dizer para vocês, a minha experiência de Deus, o pessoal sabe disso. Ele nunca me levou a um esconderijo. Ele me levou, ele me jogou para a ação. O meu orar me joga. Quanto mais eu rezo, mais proativo eu fico. Vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais eu rezo, mais proativo eu fico. Quanto mais eu rezo, mais corajoso eu fico. Quanto mais eu rezo, mais eu avanço. Então, isso precisa acontecer na nossa vida. Isso precisa acontecer na nossa vida. Caso contrário, vire uma oração. Alinhando no time. Eu conheço muita gente que se alinhando na oração. Fulano, faz mais nada. Só reza agora. Como assim? Quanto mais eu rezo, mais coisas eu faço. Uma coisa que eu ensino aqui a todos os filhos espirituais da comunidade é o seguinte. Quanto mais a gente reza, mais coisas a gente faz. Quanto mais a gente reza, mais coisas a gente faz. Então, eu vou falar uma coisa para você. Se não vira uma oração alienante, que não me tira do lugar. A minha oração, olha o nome. Ora, ação. A minha oração me leva para a ação. Ela me joga para o campo de batalha. Ela me leva para ser um combatente. Ela me leva para ser um vencedor. Por isso, eu quero só te dizer uma coisa. A oração é libertação. Pegou? Isso daqui é poderosa. Oração é libertação. A oração não me aprisiona. A oração não me aprisiona. A oração me liberta. Ela me lança. Ela me faz ir mais longe. Ela me faz avançar. Ela me faz crescer. Ela me faz prosperar. Eu não acredito em uma oração que afunda a pessoa. Que a pessoa fica feia. Tem gente que começa a rezar. Fica feio. Descuidado. Todo mal cuidado agora. Anda, não. Fulano agora começou a rezar. Não se cuida mais. Não cuida mais da aparência. Não cuida mais de nada. Porque agora só vive rezando. Não. Que oração é essa? Essa oração tem que levar a uma ação. Você tem que falar mais bonito. Você tem que se cuidar mais. Você tem que melhorar mesmo. Igual os combatentes aqui. Tem uma esposa que disse para mim. O marido veio agradecer para mim. Geraltinho, depois que minha mulher virou um combatente, foi outra coisa. Eu disse, como assim? Ela mudou, rapaz. A mulher era toda descuidada. Agora que ela virou combatente, você fica falando essas coisas positivas. Agora a mulher se arruma e se maqueia. E se ajeita. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Eu ganhei uma mulher nova sem precisar trocar de esposa. Ganhei uma mulher nova sem precisar trocar de esposa. E eu quero falar para você, meu irmão. Minha irmã. É isso. A oração precisa te levar a uma libertação. E eu quero só te dizer uma frase. Pare de ficar esperando. Como é que eu alcanço meu milagre? Pare de ficar esperando. Então não diga mais esse discurso de, estou à espera de um milagre. Não, não, não. Não estou à espera de um milagre. Eu estou caminhando. Já, já ele vai acontecer. No meio do caminho. Vou repetir a frase. Enquanto caminhavam, ficaram curados. Enquanto caminhavam, ficaram curados. Pare de ficar esperando e começar a caminhar. Que a cura vai acontecer no meio do caminho. Eu estou fazendo essa experiência. E está aqui perto de mim. Está vendo o nível de adrenalina e energia. Que eu estou investindo para que isso aconteça. Por quê? Porque eu vou ficar esperando deitado em uma cama que a cura venha. Eu não vou ficar esperando em uma cama. Eu vou usar todos os meios possíveis que Deus me deu. Para que eu possa vencer o mal. Isso é ponto. Clame a Jesus. Sempre. Eu só começo, tudo nasce aos pés do Senhor. Clame a Jesus. Sempre. Imediatamente comece a andar. Pegou o mover? Esse é o que eu chamo de mover. Clame a Jesus. Imediatamente comece a andar. Porque o teu milagre vai acontecer no meio do caminho. Ei. Amado. Amada. O teu milagre vai acontecer no meio do caminho. Quando você sair dessa cama. Dessa paralisia. Quando você sair dessa espera. Pare de esperar e comece a andar. O milagre vai acontecer quando você deixar de esperar. No versículo 15 diz assim. Um deles, ao perceber que estava curado. Voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou seus pés de Jesus com o rosto por terra. E lhe agradeceu. E este é um samarino. Então Jesus lhe perguntou. Foram dez os curados. E os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus. A não ser este estrangeiro. E disse. Levanta-te. E vai. A tua fé te salvou. E eu quero dizer uma coisa aqui. Eu tenho certeza para você que é combatente que está aqui. O teu milagre. Ele irá sim acontecer. Não tem dúvida disso? O meu milagre irá acontecer. O teu milagre irá acontecer. Eu não tenho dúvida alguma disso. Eu não tenho dúvida alguma disso. E quando ele acontecer. Eu só quero finalizar com uma coisa. Tenha gratidão. Tenha gratidão. Perceba nessa palavra que somente um voltou para agradecer. Somente um. Gratidão é coisa do coração. Gratidão é coisa de Deus. E aí você pode dizer assim. Mas Jesus não liga para isso não. Liga sim. Jesus liga. Jesus liga muito para a gratidão. Uma das coisas que desagrada o coração de Deus se chama ingratidão. Como é que você está dizendo que Jesus liga, Geraldinho? Não sou eu não. Foi Jesus que perguntou. Será que Jesus liga? Não foram dez os curados? E os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Será que Jesus liga ou não liga para a gratidão? Três perguntas Jesus faz. Não foram dez os curados? E os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Três perguntas Jesus fez. E depois Jesus, ele diz uma coisa. Vai, a tua fé te salvou. Se não existe gratidão, também não chegou a salvação. Jesus só disse, vai, a tua fé te salvou para aquele único que voltou. Eu quero só te dizer, não adianta vir aqui e pedir um milagre e receber a graça. Receber a graça e não muda de vida, não serve para nada. Se você receber um milagre aqui e não mudar de vida, não transformar a sua vida, não serve para nada. O milagre, a bênção que você recebe é para a sua salvação. É para que você seja um homem melhor, para que você seja uma mulher melhor, que você seja grato, que você seja um homem temente a Deus. Às vezes quando a gente está desesperado, eu estou aqui na live rezando, clamando, clamando, depois que eu alcanço a graça, passou. E aí, fulano, né? Eu encontrei uma pessoa, esses dias, que me agradecia muito, emocionada, que me disse, Geraldinho, que pena que eu não consigo mais assistir a live, porque eu ando muito ocupado agora. Eu ando muito ocupado. O irmão dizendo para mim. Eu ando muito ocupado, eu vi tanta falta das lives. E eu alcancei três milagres. E eu disse, olha como é engraçado. Você alcançou três milagres. Não precisa mais. Eu não estou mais rezando. Desculpa falar a palavra, mas é verdade. Está igual os leprosos. Os dez, nove, não voltaram. Não preciso mais de Jesus. Para que eu vou voltar para pedir a Jesus? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta, meu irmão, receber a graça. Não transformar a sua vida. Não serve para nada. É preciso ser melhor. É preciso ser grato. É preciso ser temente a Deus. É preciso ter fidelidade ao Senhor. É preciso continuar firme em Deus. Não existe férias de Deus. Senhor, tchau, tchau, a graça. Quando eu precisar de novo, eu vou voltar de novo. Não, eu preciso me alimentar todos os dias. Então, duas coisas hoje. Primeira, primeira coisa. Pare de esperar. Clame a Jesus e comece a andar. Que o teu milagre vai acontecer no mesmo caminho. Ponto. O teu milagre vai acontecer. E quando ele acontecer, só não esqueça o que eu estou te dizendo hoje. Não esqueça o que eu estou te dizendo hoje. Quando o teu milagre acontecer, seja grato, seja grata, seja grato, seja agradecido. Pois mais, o meu milagre vai acontecer, o meu milagre vai acontecer. Eu vou te ver. Apenas a ser grato, você tem aí, eu vou te ver. Obrigado.